Então é assim... Oi! Oi! Olá, sisters! Oi, gente! Oi! Eu sou uma sister. Quando se fala de cis, a primeira coisa que vem à cabeça é... Quem elas pensam que são? É... Bom, eu acredito que somos lindas, inteligentes, com as ouvidas meigas. Mas ninguém se salva aqui não, viu? Não! Todas bem loucas. Quando a terapia não dá certo... Vocês são todas brasileiras? Todas brasileiras, sem exceção. Tem sister do leste, tem sister do oeste... Norte, gente, não tem. Somos uma caixinha de surpresa. Todas têm estoque. E ele grita. Eu não tenho. Eu destoco todo mundo. Eu sou destocável. Vocês devem ter muitas perguntas pra gente. Pergunte aqui no AskCisco e nós vamos responder com o maior prazer. E os gatos acabaram de derrubar. Laís, onde é que você tá? Tem que se arrumar ou vai a si mesmo? Eu que tô morrendo de vergonha de gravar esse vídeo. Na próxima. Eu tô olhando pra cara de Laís, tá maravilhosa. Laís Foco. E aí 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 E aí